Olá pessoas, tudo bom com vocês? Eu sou a Luna e hoje vamos começar um joguinho que mora no meu coração, Alone in the Dark. Cara, eu amava esse jogo. Eu quis começar daqui porque vai ter um negocinho, não vai? Eu acho que tinha, eu acho que... Tinha? Eu não sei. Era aqui? Alô? Alô? Vai dar bom, vai dar bom, vai dar bom. Gente, que jogo. Cara, esse jogo era muito bizarro. Tipo, na época que eu joguei os gráficos eram tipo assustadores, sabe? Os bichos eram muito bem feitos, dava muito cagaço. Eu nunca zerei, porque eu começava a jogar e eu jogava o controle no chão e saia correndo, chamando meu pai. Nossa, essa musiquinha. Para, que emoção. Onde eu vou? É com a seta? É com a seta. Ah, falhou. Glacessa, Massachusetts. 30 de outubro de 2001, 21 horas. Tá dobrado. Foi um dos primeiros jogos dublados, eu acho. Pelo menos que eu joguei. Ah, era muito bizarro. Tô me arrependendo. Tô me arrependendo. Carnaby, aqui é o Fisk. Cara, que nostalgia. Espero que a viagem tenha sido boa. Eu já posso até ouvir o seu discurso, mas eu peguei um novo caso. Eu sei, eu sei. Eu prometi parar. Mas um homem chamado Johnson entrou em contato comigo e pediu que eu fosse à Ilha das Sombras para investigar o Badmorton e as tábuas manuscritas a Bicanes. Isso não te lembra nada? Agora você compreende por que eu não podia negar e por que fui tão cedo. Eu estou indo amanhã. Deixei algumas anotações na mesa do escritório. Até breve, Carnaby. Ah, quase eu ia me esquecendo. Se você quiser entrar em contato com o Johnson, ele está no número 555-1495. Departamento de Polícia de Boston. Sobrenome Fisk. Primeiro nome Charles. Data de nascimento, 17 de fevereiro de 1944. Data estimada da morte. 24 de outubro de 2001. Em algum lugar dos Estados Unidos, 31 de outubro de 2001. 18 horas e 43 minutos. Ele é antigo, tá gente? Então ele é... né? Então... Preciso explicar. Eles chegarão à Ilha das Sombras em mais ou menos uma hora. Carnaby é uma bala perdida, mas não havia outra opção. E a professora? A professora Aline Sandra, que está convencida que o Badmorton é seu... Não tivemos nenhum problema em convencê-la. Eu quero aquelas tábuas e a tradução delas. Está claro, Johnson? Perfeitamente, senhor. Papai? É o ritmo, é? Nossa, lembro. Papai! Senhorita Cedrack? Aline? Acorde. Aline? O quê? Ah, me desculpe. Tom, provavelmente vai precisar disso. Já está com seu rádio? Sim, está aqui. Aline, quando chegarmos na ilha, para sua segurança, é melhor que fique perto de mim. Minha segurança? Há algum perigo? Eu fui contratada para autenticar a tradução das Pedras Apiclones. Vou trabalhar com o professor Morton. Meu melhor amigo morreu por causa dessas pedras. Ele foi morto na Ilha das Sombras. E eu juro que vou encontrar quem fez isso. Eu sinto muito. Rosa, eu conheço a reputação do professor Morton. Ele é um cientista, um grande pesquisador. Bom, para mim, ele é apenas mais um suspeito. Estamos chegando. Ilha das Sombras. O que foi aquilo? Os controles estão mortos. Bom, é isso. Nós temos que saltar. Vai! Nossa, está mega pesquisando. O que é que o cara deu isado? Não quer falar. E deu bem ruim. Os dois separaram. E agora eu tenho que escolher. Ai, deu ruim. Edward Carnaby. 33 anos. Profissão. Detetive particular. Possui um fuzil de cano duplo. E ela só tem uma lanterna. Pai desconhecido. Professora de etnologia na Universidade de Boston. 27 anos. O problema é que eu lembro que ela cai num lugar muito bizarro. Muito bizarro. Mas muito bizarro. Eu tinha muito medo de jogar com ela. E ela só tem uma lanterna. Ela não tem arma nenhuma. E ele tem arma. Só que o lugar dele também é bizarro. Mas ele tem uma arma. Então, eu não sei. Qual que eu devo ir? Alô? Eu vou começar com ele. Depois a gente joga com ela. Pra ver a visão dos dois. Calma. Vai dar. Ai, eu lembro que eu jogava controle no chão com ele. Por favor, não joga controle. Ah, não. Ai. Caraca. É câmera fixa. Como é que eu faço? Alô? Ah, não. Eu ando na setinha, mano. É se desligue e liga a lanterna. E como é que eu vou mirar? Aline? Tá. Então, qual que é? O que que eu... Mano. Tem alguma coisa errada. Calma. Eu preciso arrumar as opções do jogo. Não dá, né? Comandos. Dá pra... Por favor. Sai mosquito. Eu já volto, gente. Eu vou arrumar aqui. Deixa eu ver, gente. Calma. Vai dar bom. Ou não. Eu acho que eu fiz carro. Aline? Ai, o que que eu fiz? Aline. Ah, tá. Tá. Aline? Tá. Calma, gente. Vai dar bom. Confine. Ou não. Não, mas é muito difícil. Cara, não. Moço, esse era pra correr. Moço. Ô, 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 moço. Como tu corre? Você não corre nessa parte do jogo? Moço. Ah, tá. Nossa, gente. É muito difícil. Saudades, controle. Calma, eu vou ver se meu controle funciona. Ok, gente. Não funcionou. Tá. Eu queria informar isso. Não deu bom. Eu vou ter que me acostumar assim mesmo. Como é que eu arrumo? Ok. Gente, eu... Tá difícil, moço. Moço. Ajuda. Ai, meu... Ai, eu lembro que tinha os bichinhos. Ixi, minha mão tá muito torta. Socorro. Eu tô apertando tudo que é botão. Amigo, ele não mexe no mouse. Ele não ajuda. Ele não ajuda. Eu não lembrava disso. Não. Moço, qual que é o de interagir, moço? Me ajuda. Espaço. Tá. O portão está fechado, com o cadeado e de combinação. Eu não tenho combinação. Moço, como eu saio daqui, moço? Eu não tenho código. Eu realmente não tenho código, moço. Como é que eu saio daqui? Ah, tá. É... Eu não sei. Eu não sei o que eu faço. Eu não sei como é que eu... Nossa, vai demorar tanto pra acostumar. Mas tanto. Pai, me ajuda. Por isso que eu saio correndo, vou te chamar no meu pai. Aí, ó. Tá explicado. Também tinha cagaço, mas... Ah, meleca. Carnaby, responda, por favor. Aline, você está bem? Como posso estar bem? O que era aquilo? Que diabos está acontecendo? Neste momento, não tenho ideia. Ouça bem. Eu quero sair daqui. Agora! Sem pânico. Eu vou pensar em algo. Onde você está exatamente? No telhado de uma mansão. Eu quase morri. Estou apavorada. Por favor, faça alguma coisa. Calma, Aline. Eu aterrissei em algumas árvores, a uns 90 metros da mansão. Você pode me ver? Ver você? Como? Me ajude, pelo amor de Deus. Acenda com a lanterna. Código maior. Código isso, menino. Menina. Certo. Agora estou te vendo. Tudo bem. Eu também vejo você. Vamos fazer o seguinte. Tente entrar na mansão e encontre um lugar para se esconder. Eu vou encontrar você. Quanto tempo vai levar? Lá era um lugar bizarro. Eu não sei. O mais rápido que eu puder. O quê? Aline, eu vou te encontrar. Isso é uma promessa. Depressa. Onde a Aline está, a mansão, é um lugar mais bizarro. Nossa, lembra dessa... Eu esqueci o nome do bicho, coruja. Carb... 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 Vai dar bom. Alô? Alguma coisa? Interagível? Uma senha? Senha? Carnaby, eu só queria que você entrasse aí. Entra. Entra aí, filho. Entra. Isso. Olha a porta, meu anjo. Olha a porta. Ah, meleca. Carb... Uhuhu, uhuhu, uhuhu. Isso. Era aqui. Eu lembro. Eu lembro. Eu lembro que era aqui. Calma, Carnaby. É Carnaby ou Carby? Carn... Carnaby. Ah, que meleca. Gente... É... Fazia muito tempo que eu não jogava o jogo com câmera fixa. Tá, eu acho que era pra lá. Isso é rosnado, eu acho. Carnaby, entra na porta. Acho que não foi boa ideia. Eu não lembro daqui. Ai, meu Deus. Oh, meu Deus. Passa a munição, amor. Você vai morrer, né? Não, não. Não se mova. Não se mova. Hum... Deixe-me. Lembrei dele. Eu vou morrer. Ela é triste. Eu vou morrer. Não, vai. Vai, sim. Eu acho. Você não tem um braço. Quem fez isso com você? Essa ilha é um buraco do inverno. Não são homens. Bestas noxetas. Fuja. Fuja daqui enquanto pode. Eu tô tentando, cara. Como você chegou aqui? O barco... Última carga. Eles... Atiraram em todos. Tente ficar calmo. Você tem uma arma. Eu vou deixar algumas balas. Vou procurar ajuda. Ajuda. Mas você vai morrer. Como todos os outros. É bem provável. Não sei nem andar. Eu não vou deixar bala com ele, né? Amigo, eu tô... Eu volto. Sério o problema de correr? Eu não lembro o botão. Tá bem difícil. Opa. Ah, eu gastando munição à toa. Olha que lindo. Qual que interagia? Peguei uma chave de bronze. Amigo, me dá uma munição. Aline? Sim, Carnaby. Aline, eu vi. Eu vi? Eu acho que é realmente vital que você encontre um lugar para se esconder. O que está acontecendo? Eu não tenho ideia, mas vamos nos encontrar na mansão. Não. Não, não. Câmbio. Gente, eu queria... Eu gosto muito de... Os joguinhos antigos, assim... Tipo, que marcaram minha vida. E eu queria muito trazer para cá, por exemplo, Silent Hill. Os antigos. Resident Evil. Os antigos. Remasterizados ou não. Dois ou três. Um... Eu não lembra... É, eu lembrava que o jogo era bizarro. Eu volto. Não, eu não volto. Não volto. Mete pé. 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 Ai, eu não sei. Ó, estou pegando... Esquece. Eu ia falar, poxa, estou pegando o jeito de andar. Essa porta está trancada. Inventário. Amigo. Olha, é muito parecido com Resident Evil. Amigo, objeto. O que é isso? Ai, é a amuleta de salvamento. Eu não lembrava disso que tinha aqui também. É bem resentível. Ah, não. Eu lembro daqui. Eu lembro. Pega a munição. Ai, eu lembro. Era aqui que eu jogava o controle. Aqui eu já existia. Aqui eu já falava não. Não quero. Eu já falava não. Não, 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 não. Não é o cachorro. O problema não é o cachorro. Gente, o problema é que matou o cachorro. Vocês estão comigo? Ai, isso dá Tô com medo Ó, a bitch me ajuda Pega a munição, pega a munição, pega a munição Boa E agora, esquerda ou direita Amigo, corre Eu não sei correr Mira, mira Alô Que pai, eu não lembro o caminho, pai Alô Eu devia jogar isso com meu pai no Skype Olha só, acho Eu devia estar aberto isso, né Pega, 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 pega Gente, eu não sei andar, eu não sei andar Ah, tem os cachorros também Ah, não Ai, de onde veio É, por que que eles correram? Amigo, meu anjo Pega Porcaria Obrigada Magnésio Muito obrigada Tá Olha, ficar enrolando assim não é boa ideia Light kit Olha que bacana Não é bacana Por que que eu tô falando que é bacana? Alô Gente, eu preciso muito me acostumar Por favor, tenham paciência comigo Ai, onde eu vou Onde eu tô Eu não sei Ó, até que eu tô pegando a jeito de andar Ananananananana Cadê ele? Eu ouvi Eu ouvi Ai Ai É pro outro lado Ai Aqui Aline? Não chama Aline agora, infeliz Mais alguma coisa? Eu acho que o Badmorton está na ilha Mas tudo o que eu vi fez o meu sangue congelar Eu quase pirei Tá bom O que mais? É assim que você reage? Ou talvez prefira que eu faça toda a investigação pra você? Se essa vai ser a sua reação Eu reajo do jeito que quiser Câmbio Câmbio Gente, eu não sei andar Eu queria muito saber andar Pera, como é que eu carrego? Inventário? Como é que eu faço? Combinar Como é que eu combino? Alô? Vou carregar Beleza Eu tô muito perdida Corre Eu já esqueci seu nome, Carby Nossa, eu lembrei Não vai levantar não, né? Ai, eu também morria de medo dos cachorros Atira Ai, que dó Eu vou acabar com o seu sofrimento Por que que eu não acabei? Onde ele tá? Eu não consigo acabar com o sofrimento dele Eu sinto muito, Totó Ai, que dó Não, eu não consigo 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 Desculpa Eu fico apertando o R Pra carregar Aline E o idiota Na verdade Na verdade Eu sou idiota Não é porque eu aperto o R Pra carregar E eu sei que não é pra carregar Eu sei que é um rádio O que que tá mais escuro? Alô? Eu só queria que o meu controle pegasse Eu lembro que eu jogava no controle Mas eu acho que eu não tenho mais Eu acho que eu não tenho mais o controle Na verdade Eu não sei Eu não sei mais Eu não sei Eu tô nervosa Alô? Andei em círculos, né? Não, novidade Novidade Né, novidade Por que que eu joguei o cabelo na minha cara? Era pra tirar o cabelo da minha cara Ai, meu Deus É aqui É aqui Não, não, não Ai, tô Desculpa, cachorrinho Eu fico apertando o botão direito do mouse Amigo, para de dançar na escada Eu fico apertando o botão direito do mouse Pra mirar Mas eu esqueço que ele não mira Com o botão direito do mouse Tem alguma coisa pra... Você vai olhar alguma coisa? Para de girar, ô, avestado Algo aqui Uma escultura Parabéns, amigo Nossa, que massa Apareceu alguém? Alô? Ah, não Esse bicho é um capiramba Cadê ele? Alô? Alô? Ele é invisível Ele é invisível Eu lembrei Eu lembrei Eu lembrei Ele é invisível Ele é invisível Ele é invisível E não adianta ficar atirando Não solta Corre Corre Dá o lê Dá o lê Não é pra ir Aí Aqui Usa Como é que eu salvo Eu não vou salvar aqui né É claro que não Ai meu pai Para Onde é? Agora ele vai correr atrás de mim. Ele vai. Eu não vim pra cá. Eu não vim pra cá. Não vim, não vim. Corre, corre. Aline. Tá trancado. O que está acontecendo? Coisas. Coisas terríveis. Sombras. Sombras vivas. Ah, é. O dela. Vem me buscar. Eu imploro. Rápido. Aline. Aline. Merda. Merda. Ela conseguiu a arma? Ai, gente, eu tô tão curiosa. Eu não lembro direito. Ela começava a jogar e eu parava. Porque era muito bizarro e sinistro. Espera, eu vou salvar. Como é que eu salvo? Socorro. Como é que eu faço? É... Separar? Usar? Ah... Alô? Eu salvei? Cara, eu tô mal, hein? Mas acho que dá pra aguentar. O que que tem na nossa agenda? Johnson contato... Contatado. Confirmado que ele enviou Fisk e a ilha... A ilha das sombras. Deve recuperar as tábuas e sua tradução. Também deve proteger Aline. Ih, já deu ruim, né, minha gente? Aline aterrissou no telhado da mansão. Devo tirar... Devo tirá-la de lá. O inferno está aqui. Eu preciso chegar na mansão antes que algo aconteça com Aline. Deveria ter dado uma arma a Aline. Eu não posso acreditar que Johnson não sabia o que acontece aqui. Ah, meu filho. O que ele não sabia, a gente não sabe. O que que temos? Mapa. Agenda do Fisk. Carinha da moto na rua. Espero não... Lanchada de sangue. Aparentemente ficou muito tempo na água. Como é que eu consultar? O que que acontece? Meu interesse na ilha das sombras começou no período em que trabalhei para o Boreal 713. O diretor Christopher Lemp me confiou o caso de investigar Obed Morton. Obed Morton. Um jovem professor de antropologia nascido na ilha. Obed Morton à ilha. Os índios americanos abicanes. E diversas ocorrências dramáticas pareciam estar ligados pelo mesmo segredo sombrio. O Boreal 713 estava oficialmente encarregado da observação, prevenção e enfraquecimento. Gente, a letra é muito grande. Obed Morton. Ele um bugo... De pequenos grupos comunistas. E simpatizantes que possivelmente agiam dentro do território dos Estados Unidos. No entanto. Eu rapidamente entendi que Christopher Lemp tinha uma... Digamos... ideia. Mais pessoal. Sobre a missão do escritório. Lemp de caráter meu pai. Socorro português. Misterioso. E manipulado. Parecia quase que obcecado com o oculto. O paranormal e com a magia Eu nunca entendi realmente seus verdadeiros objetivos Mas os relatórios enviados a ele E que algumas vezes vinham parar em minha mesa Eram na sua maioria relativos A atividade de um grupo de caprutismo A rota interna Alguns sacrifícios ou até Um ou outro feitiço voodoo Só depois vinham os movimentos dos agentes de sabotagem comunistas Eu vou ler pra gente entender a história Que finalmente provaram ser inofensíveis O próprio Boreal 713 Parecia cultivar essa atmosfera de mistério Tudo foi dividido em departamentos Nós íamos sendo cortados um após o outro Os contatos entre os agentes eram raros No entanto, os meios à disposição de Lamb Pareciam não ter fim Eu não acredito que Lamb Poderia ter levado adiante Tantas operações Sem algum apoio de altos escalões O número e diversidade De casos que cuidávamos Continuou crescendo durante os 5 anos Que passei no Boreal Em 78 Durante meus últimos 6 meses Na agência Foi quando Lamb Me pediu para escrever um relatório Sobre o B. Morton O homem tinha tudo o que era preciso Para levantar suspeitas Último filho de uma das famílias mais poderosas Da aristocracia de Boston Morton era um dos mais jovens professores De Massachusetts Com 24 anos Ele escreveu um brilhante doutorado Seus estudos sobre a tribo Abicanis São extraordinários Por sua Jesus, que calor Transparência E profundidade No entanto Rapidamente Este trabalho científico Apareceu Infectando Pareceu Infectar-se Com o envolvimento pessoal Que Enfraqueceu Adoro esse bolho de papel Sua objetividade Durante uma de suas aulas Ele dividiu com os estudantes As fábulas descobertas Arqueológicas Que seu avô Jeremy Morton Tinha feito na Ilha das Sombras Propriedade da família Morton Desde o início do século XIX Alguns anos mais tarde Para uma audiência De colegas Meio exa... Estaseados Meio preocupados Ele fez uma demonstração Das propriedades mágicas De um amuleto Que ele encontrou No sistema de túneis da ilha Ele estava convencido Que o amuleto Permitira A quem o usava O poder de reter Uma memória Precisa e clara Das ocorrências Da sua vida Mas De uma vez Ele invocou O mundo das trevas Um tipo de inferno Na Terra Que Se acreditarmos nele É a origem De todo o mal Que atingiu o mundo Desde o homem Desde o homem moderno Todo o seu trabalho Nos últimos anos Na universidade Foi dedicado A tradução De artigos Antigos símbolos E alguns pedaços De madeira Em alguns pedaços De madeira Tudo isso Foi por causa De uma discussão Feroz Entre Lamb E eu Eu não consegui Entender O que O O O O Sei lá O Morton E a ilha Das sombras Tinham a ver Com o mandado Do Burial Imediatamente Lamb Ordenou Minha demissão E obrigou Me a assinar Um ridículo Contrato De confide Verdade Gente Tá falando Muita bigoda A conversa Posterior Que tivemos Teve mais ameaças Do que advertências Aquele acontecimento Me levou A fazer uma Pequena investigação Sobre Lamb O mínimo Que eu posso Dizer É que ele Cobriu As pistas Christoph Lamb Nasceu Em 38 Em Casa Húngria Quando seu pai Foi morto Por crimes De guerra Em 46 Socorro No papel Sua família Emigrou Para os Estados Unidos Com o nome Emprestado Uma rede Poderosa Que incluía Diversos velhos Amigos De seu pai Ajudou A trabalhar Em várias Agências Para o governo Para governamentais Especializadas Na luta Contra o comunismo Em 1971 Ele tornou-se Diretor Do super Secreto Bureal 713 7 e 3 Eu não sei O Bureal Estava envolvido Em inúmeras Operações De evasivas Operações Furtivas No território Americano Mas também Em outros Diversos países Aliados Cercado por Uma guarda Pessoal De militantes Ultranacionalistas Lemp Tornou-se Um verdadeiro Estado Dentro do Estado Ele era Intocável Os Congresistas Que pediram O fechamento Do Bureal 713 Eu vou chamar 713 Porque eu não sei Se é um i Ou se é um Número Romano Enfim Depois da queda Do número De Berlim Desistiram Do pedido Há rumores Que eles E sua família Sua família Socorro Suas famílias Foram Ameaçados Lemp Foi vítima De um ataque Suicida Realizado Por um Ativista De esquerda E como recordação Ficou paralisado Até o pescoço É somente Uma hipótese Mas eu creio Que Lemp E Obed As letras Mudou Acho que as letras Estão mexendo Ok Lemp Morton Se comunicaram Sobre as tábuas Que o bilionário Mencionou Em suas conferências Morton Era famoso Por associá-las Com um tipo De apocalipse Na qual A escuridão Se infiltrará Na terra Eu não li Na terra Aí ficou assim Com certeza Lembre Percebeu Outra Oportunidade De aumentar Seu poder Tudo que consegui Nessa época Foi um amuleto Eu não sei Nada sobre Sua função Ou significado Gente As letrinhas Tá mexendo Eu li Pra gente entender Mais o que A história E o que Era do fís Que a agenda E pra que Ai Corre E pra que Enrolar um pouco Eu tô perdida Eu tô perdida Eu tô perdida Eu tô perdida Tem alguma coisa aqui Essa estátua É o auge Do mau gosto Cara Não é hora Pra Vai dar merda Corre em zigue-zague Corre em zigue-zague Corre em zigue-zague Zigue-zague Será que o amigo morto Deixou alguma coisa Pra trás? Amigo Falecido Vem aqui O amigo falecido Era da onde? O que é isso? Eu entrei aqui? Alô É muito difícil Você ser acostumado Com o tipo de mecânica E de repente Você voltar pro passado Sabe? Onde eu tô? Tá Cara Eu tô muito perdida É aí que eu tô É aqui que eu tô Eu tô perdida Tô perdida Calma Eu não lembro o caminho Eu nunca passei dessa parte Eu acho Eu não lembro Amigo Para de Gente Vai demorar tipo 50 episódios Pra acostumar E eu preciso terminar Esse jogo hoje Porque eu vou fazer Uma mini cirurgiazinha De novo Nessa quinta E o que acontece? Mete o pé Meu querido O que acontece? Eu quero deixar tudo Preparadinho pra vocês Sabe? Já terminei Quantum Break Já tem umas demozinhas Pra domingos A gente passar um tempinho Com joguinhos portos de terror E uns Não sei Dá pra subir aqui? Cachorro Como você subiu? Tá quebrado esse jogo Ai Eu realmente tô perdida Chave Alô Eu só queria uma chave Nilce Me ajuda Corre Eu não lembro Como é que matou Eu não lembro Eu vou morrer Eu vou morrer Eu morri Eu já morri Como é que Nossa Que susto O jogo Não faz isso Com meu coração Ainda bem Que eu salvei Essa bexigueta Tinha uma caixa lá Mas eu não sei O bicho não deixa eu pegar Alô Onde eu tô? Ah tá Vou tentar pegar a caixa Eu não sei se esse bicho Morre com luz Eu não sei se ele morre Amigo Corre reto Eu já vi a escada Quando eu salvei Não Eu quero água Por favor Fala com a Aline Fala com a Aline Fala com a Aline Aline? Boa Aline Bem na hora Que eu preciso falar contigo Nem pra eu beber uma água Obrigada O que está acontecendo? Aline? Alô? Aline? Alô? Se repararam Que eles não mais tinham a boca Merda Ok Vamos pular Eu quero fazer pelo menos Um progresso nessa parte Um progresso Um Um Aqui embaixo É Acende isso Eu sei que é uma escultura Meu anjo Mas assim Nossa Meu dedinho saiu muito do lugar Calma Vai dar bom Tem uma caixa Pera gente Eu preciso arrumar minha mão Pega a caixa Pega pra Pega pra Pega pra Corre Carby Ele morre Eu vou morrer Eu quero fazer o teste É, ele morre Ok, entendemos o que que ele morre Eu uso outro Eu não sei, calma Ai, o pior é que, tipo, pra salvar Ai, gente Que que é isso, moço? Fala que é coisinha de salvar Fala que é coisinha de salvar Eu tô vendo uma caixa, eu tô vendo a caixa Moço, eu tô vendo a caixa Oi, infeliz Gente, é muito difícil É muito difícil Moço, você tá pisando numa caixa Eu sei que é uma caixa Talvez seja um bloco O nome desse episódio vai ser Aline Porque misericórdia Eu só queria Ah, isso é um portão Moço, corre reto Moço, moço, moço Isso é um portão Aline? Aline? Agora eu vou salvar Eu vou, eu vou Ah, mas eu vou Eu não tô nem aí se tá acabando as coisas ou não Eu vou salvar porque eu não sou obrigada Eu não sou obrigada Claro que eu vou salvar No momento eu tô salvando o meu lugar Porque eu não tinha feito progresso nenhum da outra vez Tá, eu preciso achar o que? A chave da mansão Ai, que bosta O que que é isso? Desejo ativar a válvula Vou me arrepender, não vou De onde é essa válvula? Ai! Não, 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 não Pior é que eu quero correr Eu quero correr, eu quero correr, eu quero correr, eu quero correr Acerta a escada, acerta a escada, acerta a escada Vai, 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 vai Vai, isso Gente E é nessa empolgação que eu vou terminar nesse vídeo por aqui Eu espero muito que vocês estejam gostando É um joguinho diferente Porque ele é meio antigo E ele é de terror Então, é sério Eu espero muito que vocês gostem É uma baita nostalgia pra mim E eu espero que vocês curtam muito Muito obrigada pelo seu joinha se você gostou Se inscreva no canal caso não seja inscrito Pra assistir mais videozinhos com a gente Tudo mais É... Ativa o sininho da notificação Pra quando chegar vídeo novo Vocês querem sabendo se não funcionar Segura nas redes sociais se vocês quiserem É... Pra interagir Pra conversar E lá eu sempre aviso quando tem videozinhos novos Principalmente no Twitter Que vai... É automático Então... É isso Até o próximo vídeo, gente Tchau